Dia 19 de novembro é marcado pelo dia mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito. Este ano o governador Valadares saiu na frente e iniciou as comemorações antes do feriado de proclamação da República com forma de conscientizar as pessoas que vão assumir a direção de um veículo. A ação é realizada pelo Departamento de Trânsito de Governador Valadares, SAMU e instituições ligadas ao assunto. O dia mundial em memória às vítimas de acidentes de trânsito é 19 de novembro. No Brasil, a data foi celebrada pela primeira vez em 2007 e atualmente envolve várias organizações. Para marcar a data, a programação da semana começou com ações educativas a fim de conscientizar as pessoas sobre a segurança nas vias. A ação é realizada pelo Departamento de Trânsito de Valadares, SAMU e outras instituições. Essa campanha mundial vem sendo feita em Valadares desde 2018, 2019, não só com pintura dessas borboletas no asfalto, onde houveram vítimas fatais no trânsito, mas também com ações e encenações, como hoje uma encenação de ressuscitação de uma pessoa que veio a falecer, não conseguiu ser ressuscitada pela equipe socorrista. Então, essa conscientização é que o trânsito está aí no nosso dia a dia e as campanhas são boas, mas a consciência, se não tiver em cada um no dia a dia, de nada adianta as campanhas. Uma das atividades foi a simulação de uma pessoa que sofreu acidente de trânsito. Ela foi socorrida pelos profissionais do SAMU, que fizeram o trabalho de ressuscitação, mas a vítima morreu. Essa aqui a vítima encontra-se em parada cardiorrespiratória, a equipe está tentando fazer a reanimação cardiopomunar e durante o atendimento a vítima evolui para óbito. Essa simulação é para que a população entenda que trânsito não é brincadeira. Existem várias pesquisas aí, número grande de vítimas de trânsito, vítimas que têm um desfecho, infelizmente, muito triste e que isso impacta toda a população. A repintura de borboletas na Avenida Minas Gerais, no bairro Nossa Senhora das Graças, também esteve dentro da programação. O desenho na via significa que alguém perdeu a vida naquele lugar. Em agosto de 2019, Evelyn Jasmine Gonçalves, de 3 anos, foi atropelada por uma moto enquanto atravessava a faixa de pedestre da avenida. A criança soltou da mão da pessoa e foi atingida. A mãe de Evelyn acompanhou as ações e ajudou a pintar a borboleta no ponto onde a filha morreu. Com lágrimas nos olhos e com a voz um pouco embargada, Bruna se lembra do acidente e, ao mesmo tempo, chama a atenção para a conscientização. Era uma filha, né? Infelizmente, aconteceu isso aí. Era minha menina do meio, eu tenho mais dois, mas era minha menina do meio. No caso, eu não tinha meu outro que eu tenho agora, mas foi um caso muito complicado para mim. Eu sou até meio difícil de falar. Eu estava trabalhando e a menina que estava cuidando dela deixou ela atravessar a rua sozinha, o motoqueiro atropelou ela. Ela chegou para o hospital, não cheguei a ver ela depois disso. A última vez que eu vi ela foi no meu serviço, que eu trabalhava no Coelho de Início. Ela foi lá e chegou, me abraçou e veio. Na hora que ela veio, eu só recebi a notícia que ela tinha sido atropelada. E até então, depois, eu não vi ela mais, só no caixão. E eu sei que, no fundo, o motoqueiro não teve culpa porque o sinal estava aberto, tinha acabado de abrir, tinha carro em cima da pacha. E, no fundo, ele não teve culpa. Eu sei que, no fundo, ele não teve culpa, não. Em julho deste ano, o ex-vereador e advogado Jorge Luiz Donde, de 77 anos, morreu atropelado por uma moto na Avenida Minas Gerais. Ele também atravessava o trecho a caminho da igreja. O advogado da família acompanhou as ações no Dia Mundial em memória às vítimas de acidente de trânsito. Esse evento aqui que a prefeitura, os guardas de trânsito, o SAMU, a equipe de enfermagem proporcionou para a população aqui de Valadares é de extrema importância e de, principalmente, um grande momento de conscientização dos motoristas. Infelizmente, a gente está aqui num trecho da nossa cidade que tem muito acidente, acontece muito óbito aqui. Então, eu vejo que é uma atitude que vai trazer benefício, sim, porque a gente precisa educar os nossos motoristas, né? Enquanto valadarense, a gente precisa que eles dirijam com calma, com cautela, porque, acima de tudo, nós somos seres humanos, né? Temos famílias aqui que estão sentindo a dor da perda e eu acho de extrema importância, sim, esse movimento, porque conscientização, acima de tudo. Quem também sofreu um acidente e perdeu um filho de 23 anos foi o Rogério Dias. Em 2018, os sonhos foram interrompidos. Ele estava cursando faculdade, porque se ele estivesse no convívio nosso, já se teria formado. Tinha pretendente de fazer uma família, né? Que ele era praticamente noivo. Destruiu o sonho dele e o meu. É uma pessoa jovem, toda vez que saía para alguma festa, não dirigia, eu levava ele. Foi responsável e, infelizmente, foi cerfada a vida de um jovem. É até difícil falar. Um jovem muito comprometido com a vida. E olhava sempre nos outros. É, a gente só pede para ter muita consciência, principalmente ver, andar mais devagar, não precisa. Se for para chegar em um lugar, não chega, já sai de casa antes. Não sai atrasado para sair doido na rua, porque tem família na rua. Querendo ou não, tem gente passeando, tem criança passando na rua e tal. Então, as faixas estão aí para isso. As pessoas que ficam deixando carro em cima da faixa, porque tinha um carro atrapalhando a visão da minha menina, que ela era bem pequenininha. Tinha um carro atrapalhando a visão do motorista que atropelou ela. Então, é muita coisa. Então, eu peço muito que as pessoas olhem muito antes de sair de casa. Principalmente essas pessoas que saem para a festa e bebem. Não vai, gente. Vai de Uber, volta para casa tranquilamente, que os Ubers não bebem, não fazem umas coisas dessas. Porque hoje, já são quatro anos que eu perdi minha filha. E, infelizmente, até hoje dói muito. Até para mim falar, é difícil. Mas as pessoas têm que ter consciência. Infelizmente, eu sei que ele não teve muita culpa, mas, querendo ou não, foi no trânsito. É complicado.